É sim, é sim, na poeira forreta É sim, é sim, é sim, na poeira forreta Eu me disse que vim de mim, eu viro nessa visão Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, com o que vai É sim o que está fechando, só me senta de rezar É sim, é sim, é sim, a poeira forreta É sim, é sim, é sim, a poeira forreta É sim, é sim, é sim, a poeira forreta 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 É sim, é sim, é sim, a poeira forreta É que...